Olá, muito obrigada pelo convite. Tenho imensa pena de não estar lá com vocês nesta roda tão rica e tão bonita, mas vou tentar dar o meu melhor aqui à distância e espero que consigam ouvir-me. A minha apresentação, na realidade, tem a ver com a minha peça, confundo um pouco. Eu tenho um palco, não sei se a Marisa conseguiu abrir-lo. Achei que poderia facilitar a compreensão, ainda mais estando à distância. Eu trabalho, bom, estudei, espero ter entendido bem mais ou menos as nossas apresentações. Eu trabalho com as mulheres que participaram no começo da luta armada em Angola, no eclodir da luta armada. Isto quer dizer, em termos de cronologia, as 45 e 61, este era o meu propósito antes de entrar no campo. E estas cronologias têm importância por várias razões. Primeiro, porque nos fazem confrontar, como muitos devem ter percebido, com aquilo que nos estabelecemos quando entramos no campo e aquilo que acontece quando, de fato, falamos com as pessoas e a pesquisa começa a mudar. E isto é, de fato, isto tem muito peso e muita importância nas nossas pesquisas. Mas, voltando, 61 por quê? Porque o começo da luta armada em Angola e o momento em que estou a avançar um pouco de pressa aqui, mas não é bem este o foco da apresentação, porque depois de 61, o começo da luta armada, as mulheres começam também a ser integradas como guerrilheiras. Ou seja, os seus papéis começam mais ou menos a serem reconhecidos enquanto papéis masculinos também se confundem. E há vários trabalhos sobre isto, como as mulheres enquanto guerrilheiras, apesar de não serem reconhecidas enquanto iguais dos homens guerrilheiros, começam a ter um papel mais de destaque do que antes da luta armada e do depois da luta armada. Isto tem vários contextos, há imensos trabalhos sobre isto. Então, a delimitação que eu fiz, em teoria, era 61, mas depois de entrar no campo isto tudo... Com relação ao modo de participado... Estão ouvindo? Sim? Sim, com os longos, por causa de estar de volta. Portanto, o que o campo me trouxe foi... Vai-se começar a apresentação. Vai-se começar a apresentação. Sim, sim. Ainda estou no primeiro slide. Portanto, o que o campo me trouxe foi, primeiro, entender destas mudanças e desta flexibilidade que temos que ter quando, de fato, começamos a falar com as pessoas. E como as nossas pesquisas, de fato, são alteradas por isso. Portanto, a minha apresentação traz duas questões que, ao meu ver, não só modificaram a pesquisa, mas enriqueceram e, de fato, facilitaram. Ainda bem que não é portuguesa, foi algo que ouvi muitas vezes. E, sobre fazer pesquisa no idioma que não é seu, devem ter percebido, o português não é o meu idioma. Então, isto quer dizer que, às vezes, doa erros. Também, o português que se fala em Angola tem outros denominadores culturais do que o português no Brasil, é em Portugal, Moçambique, por aí adiante. E, por isso, o fato do meu português não ser perfeito, acho que, muitas vezes, facilitou a compreensão. Portanto, sou a Romena, do leste, isto quer dizer também do leste em termos de geografias de poder. Fiz a minha licenciatura na Romênia e continuei os estudos em Portugal. E, apesar de mulher branca de classe média, a minha nacionalidade, muitas vezes, em contexto de trabalho de campo, tanto em Angola como em Moçambique, em outro contexto de investigação, ajudou e facilitou, de fato, as conversas com os meus interlocutores. Porque muitos se identificavam com a Romênia comunista, onde filhos, filhas, ou eles próprios, ou outros familiares, tinham estudado, ou se formado, ou tiveram outro tipo de encontros, ou ligações. Isto, de um lado. Do outro lado, em contextos de investigação, em apresentações como esta, por exemplo, muitas vezes a minha nacionalidade me posicionava como algo exótico. E isto era o oposto do trabalho de campo, ou seja, não facilitava nada. Eu tinha sempre que legitimar a minha escolha, não tendo, de fato, nenhuma ligação afetiva, ou do outro cunho com Angola, antes de começar a pesquisa. A mesma legitimação foi pedida também no trabalho de campo, ao passo que ajudava outras vezes, ajudava, mas outras vezes também, punha em questão por que eu estava lá. Se tinha direito de estar lá, se tinha conhecimento para estar lá. E, de fato, isto levou-me a desenvolver outro tipo de interação com as pessoas, e pensar naquilo que é chamado autoeidnografia, na minha colocação dentro, no campo. Isto quer dizer que as conversas começaram a ser, as entrevistas, entre aspas, começaram a ser conversas, em que tinha algumas perguntas semestruturadas, mas me deixava muito fluir a conversa, em função daquilo que as mulheres que estavam à minha frente queriam contar. Isto por várias razões, porque elas também, primeiro, tinham que me despirar a contar tudo sobre mim, como sempre se faz, na realidade, em trabalho de campo, acho eu. E, depois desta exposição minha, aconteceu o primeiro encontro, entrevista, vejam as aspas outra vez, depois o segundo, por vezes o terceiro, justamente para convencer as pessoas que estavam à minha frente, que tinham direito para estar lá, direito entre aspas, não é? para ganhar o meu espaço naquele contexto. Porque, querendo ou não, qualquer tipo de conversa deste gênero, ainda mais quando se trata de assuntos tão sensíveis, é uma invasão na vida das pessoas, na rotina das pessoas e por aí. Ainda mais, tudo que estou a contar agora, são uma série de subjetivismos que, na maior parte das vezes, são renegados para os anexos ou nem sequer. Falamos com os orientadores, orientadoras sobre isto, mas, na maior parte das vezes, não acontecem encontros como este, para poder levantar questões que acho que são fundamentais e que nos modificam, os pessoais nos fazem crescer na vida, mas também na peça. Bom, avançando para o segundo slide, vou recuar um pouco e falar do lugar de partida, ou seja, como surgiu a tese. Inicialmente, tinha pensado em trabalhar com a pleia de movimentos de libertação que agora teve naqueles anos, 45 e 61, agrupamentos, melhor dito, que estavam a pensar a libertação. E, enquanto estava a ler e participar de eventos, especialmente em Portugal, na altura estava a viver em Portugal, reparei, ou deparei, com a ausência de historias sobre as mulheres. As mulheres quase nunca estavam nas mesas de debate e nunca surgiam nas conversas. A maioria dos livros ainda se verifica isto, mesmo depois de alguns anos, e ultimamente começaram a surgir mais trabalhos sobre mulheres, mesmo assim ainda se verificam, se verifica que a maior parte dos livros são escritos por homens sobre outros homens, então é uma história quase masculina. Estas hierarquias e desequilíbrios de poder, portanto, são coisas que se mantêm hoje na sociedade angolana atual. Portanto, o propósito da tese era, e podemos já passar ao próximo slide, o propósito era questionar estes espaços de não-fala. Quais são estas mulheres que não surgem nas conversas? E o porquê disto? Portanto, era a ideia de manter com a mulher enquanto vítima e mostrar a agência feminina. E aqui vale fazer ressaltar que, enquanto saldo da agência, não estou a falar de nenhum posicionamento meu enquanto investigadora, ou de nenhum de nós, acho, de oferecer, dar agência para ninguém, porque não temos como dar algo que não é nosso. A agência, neste caso, a capacidade das mulheres que viveram nestas situações, que participaram sob várias formas, no começo da luta armada, no caso em Angola, falaram sobre si, sobre as suas experiências, sobre a sua maneira de ver a independência, de ver a libertação, ou, como gosto de dizer, a libertação depois da independência, o que é, de fato, sobre o que se trata aqui. E elas têm, obviamente, têm feito isto, são muitas questões que não saem, muitas conversas, muitos debates que não saem para fora, mas existem. Portanto, a agência pertence a cada uma das mulheres angoladas que participaram, no caso, na economia da luta armada. O terceiro ponto que surgiu depois de ter feito o trabalho de campo foi a questão da auto-etnografia, foi aquilo que estava a falar anteriormente. Portanto, o meu lugar de fala, obviamente, influiu na tese, condicionou por vezes, mas acho que muitas vezes também facilitou. Podemos passar ao próximo slide, por favor? Portanto, só para oferecer um panorama daquilo que, um panorama muito geral daquilo que é gênero e nacionalismo em Angola, a questão dos corpos e espaço, os homens são vistos como um elemento progressivo, o maqui, a praça, o bairro, enquanto as mulheres são vistas como um elemento tradicional que estão, se encontram no espaço da casa, do campo, da escola de profissões, do internato protestante, por aí adiante, os exemplos são múltiplos. Podemos passar ao próximo slide, por favor? Continuando, a família é vista como metáfora para a nação e o nacionalismo como a panagem das elites urbanas e do MPLA. Isto levou ao fato do nacionalismo ser portador das mesmas desigualdades de gênero com o colonialismo e incapaz de ultrapassar estas matrizes que herdou. Portanto, não aconteceu esta libertação total, aquilo que estava a falar antes, a libertação para além da independência. Tudo isto levou-me, temos trabalho de cabo muito sistematicamente, contando agora, cheguei em Luanda, fiz as primeiras entrevistas através da técnica bola de negro, ou seja, conheci uma pessoa que estava passando o contato de outra pessoa, tinha alguns nomes que tinha retirado da Torre do Tombo, dos arquivos, mulheres que tinham sido perseguidas ou presas, aquelas que estavam ainda em vida e percebi muito rapidamente como as conversas e os pormenores estavam a repetir-se por mais de uma razão. Primeiro porque são pessoas que já foram entrevistadas e mesmo ainda estavam entrevistadas por outros colegas e por vezes sentias que o discurso era um discurso meio feito, mesmo porque as pessoas estavam a perguntar então, disse bem, era o que queria resolver. E por isso esteja um alerta e foi o que me fez querer sair de Luanda e buscar outro tipo de depoimentos. Intuitivamente também a partir do trabalho de campo do arquivo que fiz em Angola na Associação Tchueca de Documentação percebi que era importante sair de Luanda como dizia e fui para Malais justamente por conta dos internatos protestantes que existiram na altura em Kessler que é perto de Malais. Ali de fato as questões eram outras e muito importantes aquilo que dizia ao começo a questão das cronologias as guerras se confundiam. e foi quando senti mais a importância de deixar suir a conversa deixar modificar pelo que estava a acontecer e deixar até se modificar pelo que estava a acontecer durante estas conversas. as mulheres de Luanda eram geralmente mulheres de classe média medial algumas nascidas lá formadas em português a maior parte das pessoas com as quais falei falavam português e tinham um segundo idioma que imbundo ou imbundo do outro lado mas em Luanda quase ninguém quis falar a não ser em português geralmente um português muito rebuscado e as pessoas eram muito atentas àquilo que estavam a dizer enquanto em Malange já surgiu a questão do entendimento em português a questão do idioma se falava mais que imbundo ou mesmo a introdução do que imbundo no português era maior o que me fez pensar que deveria ter aprendido algo mais conhecer dos livros e dos amigos antes de ir para Angola e o que também trouxe a importância de sair de Luanda a maior parte das pesquisas que se fazem sobre Angola são muito vinculadas às grandes cidades especialmente e em grande proporção a Luanda e sair da capital e das grandes cidades traz estas variações que acho que é um ponto fundamental para este tipo de pesquisas e o que estas duas situações mostraram também e podemos passar a outro slide é que falamos de mulheres como obviamente um grupo não homogêneo não é? Então qual é qual foi o enfoque depois ter tido estes encontros falei na maior parte com mulheres que não fizeram as guerras de arma na mão mulheres consideradas sem agência as mulheres de fato invisibilizadas como falava ao princípio as mães de irmã esposas avó noras primas punhadas as lavadeiras as cozinheiras as mulheres africadas que trabalhavam corante a sua casa frequentemente cuidando dos filhos e filhas de todos podemos passar ao próximo slide por favor também eram mulheres que passavam armas munições escondidas em trochas carregadas a cabeça nas zonas de fronteira mulheres que passavam mensagens obviamente ilegalmente nas prisões mulheres que educavam outras mulheres e homens como as mulheres da primeira fotografia do grupo Santa Cecília mulheres que eram enfermeiras e cuidadoras de viúvas e órfãos e mulheres que produziam alimentação e alimentavam também os combatentes podemos passar ao próximo slide por favor lembro muito bem do momento o momento que de fato fez-me decidir estudar sobre as mulheres estava numa sobre e com muito importante estava numa apresentação em Lisboa sobre Angola sobre os movimentos de libertação a mesa era cheia de homens e de repente o homem diz mas as mulheres não fizeram nada as mulheres em Angola de repente alguém levanta-se na sala uma destas mulheres que entre aspas não fizeram nada e ela diz não senhor nós estávamos lá estivemos lá e lutamos da mesma forma e tenho aqui trouxe-vos um trecho das entrevistas conversa as mães tinham consciência política tinham porque elas é que apoiavam o marido para o marido poder fugir muitas vezes ou sair para fazer trabalhos fora elas tinham conhecimento do que estavam a fazer às vezes elas é que eram interrogadas ou chamadas e faziam perguntas e elas não sei sempre tapavam mas elas colaboravam de qualquer maneira então as mulheres foram muito presentes nesta gênese do nacionalismo sem dúvida tinham um papel muito importante isto sai imenso nas entrevistas as mulheres sabem o papel que tiveram as mulheres tiveram consciência política e apesar de muitas vezes nas entrevistas atuarem como modéstia a dizer não melhor entrevistar o meu marido ou melhor falo sobre o meu marido ou o meu irmão ou o meu pai que tiveram desempenharam outros papéis mais importantes elas têm consciência daquilo que fizeram sabem a importância mas estão interessadas muitas vezes estão interessadas muitas vezes a passar esta história mas o espaço para isto mesmo dentro das famílias por vezes não existe e há este silenciamento por parte da sociedade como por parte das próprias em minimizar os papéis que tiveram podemos passar ao próximo slide por favor portanto quando falo de mulheres em Angola no contexto super citado estou a referir como dizia um grupo não homogêneo que na sua diversidade desempenhou múltiplos papéis na luta ativa nas trincheiras das frentes de batalha e nas trincheiras da vida proporcionando aos seus filhos e familiares uma normalidade em tempos de guerra capaz de fazer possível a sobrevivência e o dia a dia e isto na realidade esta espécie de definição se quiserem é o resultado de muitas entrevistas em que as mulheres diziam eu fiz apenas o que era preciso fazer normalizar a vida em tempos de guerra por isso por isso talvez a modéstia e a importância o que eu entendo por isto é a importância de ir para a frente saber estas histórias falar sobre elas mas sempre com a ideia de ir para a frente lutar para uma vida melhor conseguir aquela liberdade para além da independência podemos passar ao próximo slide por favor portanto quando falo de autoetnografia como referi antes o lugar de fala tem em mente dois conceitos a identificação transformativa que é um conceito de Alison Weir e a análise granular que é um conceito que na realidade são estes conceitos estes elementos que mencionei desde o princípio da apresentação quando falo da identificação transformativa e podemos passar ao próximo slide não tenho a pretensão de ter alguma identificação com as pessoas com as quais falei nunca poderei ter esta identificação mas este posicionamento subjetivo acredito que obriga-me a passar de uma representação para uma auto-representação que pretende sair do binarismo desta dicotomia eu e o outro onde o eu obviamente nunca poderá ser um valor de referência em relação ao outro portanto apesar de apesar de voltarmos aos nossos respectivos mundos acadêmicos depois das pesquisas as conversas ficam conosco e os encontros nos modificam obviamente a maneira de viver a vida e o mais importante a pesquisa também é o mais importante para aquilo que estamos a fazer profissionalmente e nesta deslocação epistêmica de fora para dentro cheguei a deixar a estudar sobre para continuar a dialogar com e estudar com portanto obter por um modelo de identificação em que estou ciente das relações de poder inerentes e por isso recusei-me desde o princípio recusei-me a fazer entrevistas mas falar com aprender com e ser transformada pelas pessoas que estão a me aprender podemos passar ao próximo slide por favor quando falo da análise granular estou a pensar em uma autocolocação no campo com todas as subjetividades e perturbações que isto pode trazer para a vida das pessoas e que rompem obviamente na ordem do lugar na ordem cultural e social do lugar refletindo convenções e códigos culturais e aqui entra a questão daquilo que eu referia antes de denominadores culturais porque como referi a questão da língua é extremamente importante em contextos multilingues e a adaptação a língua das pessoas com as quais interagimos ainda mais em contexto de trabalho de campo acho que cria um sentido de empatia e por vezes confiança como também facilita a intercompreensão gradualmente o português que eu sabia antes de chegar a Angola ganhou outros significados e isto abriu um espaço de oralidade e de improvisação na língua de nuances com as quais nunca me tinha deparado em Portugal ou no Brasil e todas as mulheres com as quais interagi na rua isto não é só o caso de Angola de repente se tornaram mamãs e aparentemente eu também tornei-me uma delas com todas as aspas do diamento durante estas interações diárias e percebi que esta fórmula de fala a mamã traz um universo na qual a mulher e o utero que alimenta as relações entre as diversas camadas da sociedade ao passo que também estabelece a ligação entre as diferentes histórias com E e com H que compõem a narração da história nacional um tanto diferente da história com H a história com E tem nuances significados locais e vai muito além da imagem distópica da família como metonimia para a nação logo entendi o que apenas se revelou em Angola o gênero formava a casa e a água e através disso as lutas para o direito de imaginar a nação surgiram muito antes do começo formal da guerra para a libertação nacional esta guerra esta guerra trouxe uma presença mais visível das mulheres também enquanto guerrilheiras mas o que aconteceu antes e depois é ainda um assunto geralmente relegado para os anessos da história oficial a língua per se foi portanto um instrumento e um reflexo destas práticas transformativas assim a língua incorporou remodelou e traduziu práticas e traços políticos emancipatórios transformando o corpo da língua portuguesa em Angola em um corpo assumido um corpo seu e vale aqui ressaltar o corpo da minha tese este corpo linguístico também é formado do corpo das entrevistas do corpo feitas por mim do corpo de outras entrevistas feitas a mulheres guerrilheiras por outros colegas como também textos literários textos de jornais revistas da altura e mesmo do corpo das mulheres que aparecem representadas as mulheres angolanas obviamente que aparecem representadas nestas revistas da época ou mesmo em fotografias que elas próprias mostraram e facilitaram enquanto estavam em trabalho de campo pronto acho que vou parar por aqui porque já ultrapassei muito o tempo espero ter sido clara e fico aberta para qualquer questão que possa surgir muito obrigada eu vou tentar falar um pouco sobre os problemas que eu tive e que são retomando algumas das questões que já colocadas pela Holanda se me colocaram a mim sendo moçambicana a trabalhar em Moçambique sobre a história do meu país que eram as questões que ficavam largamente por tratar e desde logo a primeira questão que se colocou foi se eu estava a fazer trabalho de campo se eu estou a tratar sobre a própria afinal o que é o campo e este foi o primeiro grande desafio foi eu de facto auto-questionar-me sobre qual é o nosso papel como intelectuais como académicos no contexto onde nós somos normalmente e predominantemente falados sobre e não falados com e aqui de facto há toda uma série de conjuntos de representação que tornaram e que continuam a tornar extremamente difícil a nossa presença nestes lugares como eu vos dizia no início quando o centro fala o centro define o que é que deve ser e portanto as questões do que é que é o colonialismo o que é que foram as relações coloniais o que é que foram as relações de profundo sexismo que esta luta nacionalista passam normalmente ou à margem do discurso normativo que vai assagrar o que é que entra ou o que é que não entra ou muitas vezes sequer entra nestas discussões por causa de debates de escala e este talvez seja o primeiro elemento que é importante é a noção de escala há uma escala pela qual eu estou profundamente desconfortável que é a escala da África Portuguesa que hoje se chama PALOPs países africanos de língua oficial portuguesa os países africanos de língua oficial portuguesa é uma convenção colonial construída por Portugal para evitar ter de chamar a cinco nomes portanto em vez de dizer que a Angola Moçambique São Tomé Cabo Verde Guiné Moçambique fala-se nos PALOP e portanto dá a ideia que tudo aconteceu nestes países guerra houve em três países houve guerra em Angola guerra na Guiné e guerra em Moçambique os outros não tiveram guerra de facto no seu território participaram na guerra mas não tiveram guerra portanto isto é logo o primeiro grande silêncio insubrecedor é que estamos a falar de coisas que não são homónimas que não são sinónimos umas das outras que têm várias temporalidades e que têm trajetórias distintas no caso que é ideal talvez por isso a problemática que nós estamos a trazer aqui para dentro é a questão de onde é que nós nos situamos neste debate onde é que nós nos sentimos representados ou menos representados ou até que ponto estas diversidades de histórias começam a aparecer nestes debates de facto quando nós começámos o projeto Blende o que nós sentimos é que havia dois tipos de narrativas havia narrativas sobre as mulheres brancas oriundas da metrópole presente no espaço colonial português portanto vejam a quantidade de adjetivos que estamos a usar e não apenas as mulheres portuguesas que tinham tido os seus filhos na guerra as mulheres portuguesas a partir de 1961 eu espero que vocês todos conheçam bem a questão colonial portuguesa há uma coisa que se chama o estatuto do indigenato que é uma das piores leis que Portugal vai criar que é feita aqui na faculdade ao lado e é provável em 1926 não vou entrar pelos detalhes mas o estatuto do indigenato vai declarar que essencialmente no contexto português nós temos indígenas sem direitos portanto não contam não entram em tribunais podem ser detidos indefinidamente depois temos os coros e depois temos uma categoria intermédia que são os assimilados que são aquelas pessoas que legalmente vão pedir para serem o estatuto equivalente à grande omissão desta lei que eram os sujeitos e os sujeitos coloniais e portanto estes coloniais que vão ser propriamente identificados pelos europeus as pessoas vão ter de mostrar que já tinham de facto assimilado os valores coloniais tinham nome cristão eram cristãos tinham trabalhavam e recebiam salário só tinham uma mulher ou um marido que sabiam comer com facto de gato que viviam numa casa com determinadas condições e portanto isto é um procedimento rotineiro burocrático vocês vão ver se algum dia tiverem arquivo vão ver vários destes processos burocráticos de solicitação do estatuto da Seminária portanto esta documentação existe está em arquivo muitos de nós já por lá passaram alguns de nós tiveram família que passou por este processo portanto há histórias vividas e histórias daqui mas isto para dizer uma coisa a partir de 61 com a equilibrada da luta armada em Angola Portugal reativamente vai abolir o estatuto indigenado só há dizem mas do ponto de vista legal o estatuto é aburido e ao se abolir o estatuto todos ficaram portugueses portanto Portugal transforma-se de facto num espaço uma tentativa de criação de um projeto nacional entre 61 e as intendências africanas e num segundo momento porque não há homens metropolitanos suficientes para aguentar esta guerra e já não havia antes Portugal vai integrar na guerra os chamados tropas indígenas as tropas indígenas é uma realidade que Portugal tem desde o início da atividade colonial moderna vamos a falar dos finais do século XIX quando estão a ver a quantidade de prologómonos que é preciso ter aqui para vos fazer sentir que a guerra não é uma guerra preta e branca não é uma guerra nacionalista de negros desafiando os brancos que estão na metrópula e isto também leva ao problema sobre as mulheres que estão na guerra portanto há as mulheres portuguesas metropolitanas que mandam os seus filhos para a guerra e há as mães angolanos moçambicanas e vinenses que têm os seus filhos ser mobilizados para a guerra e portanto nós vamos ter uma guerra que vai ser debatida entre sujeitos portugueses com várias cores e este é o grande problema que nós temos dentro desta grande narrativa em Portugal depois mais tarde vai construir essencialmente na literatura portuguesa que a guerra é feita por sujeitos brancos contra sujeitos portugueses e portanto há aqui o uso de uma narrativa que é uma narrativa do seco narrativa anglo-saxónica que vai ver esta história nesta plataforma portanto isto de certa maneira também era útil e é um está nas memórias por exemplo do homem da Santos que é o ministro da coordenação interterritorial que é o chamado ministro da descolonização que vai dizer muito depois bem nós tivemos que ter essa opção porque nós não tínhamos capacidade para conseguir receber as pessoas que quisessem vivos do espaço colonial e que não fossem brancas e tivessem carcanhadas é só para vos mostrar como há uma história em Portugal que está muito mal contada e que nós resolvemos de facto começar a tratá-la que era o problema do que aconteceu nas zonas de guerra e há aqueles poucos de vocês que provavelmente terão mexido em materiais de guerra em questões de guerra há uma coisa que se chama as zonas de 100% as zonas de 100% são aquelas zonas onde há guerra a sério e qualquer deslocação produz grandes riscos portanto no caso moçambicano era o caso das províncias de Cabo Delgado então distrito província era Moçambique distritos de Cabo Delgado em Aça Tete e a guerra em 70 nos anos 70 já estava a estender para Natura ou seja a região centro-norte do Moçambique era a zona 100% e nesta zona 100% há pessoas que vão ser do seu nome colocadas em duas situações de um lado vão estar aquilo que vocês depois podem perguntar ao Camilo porque ele esteve nas zonas libertadas vai haver um processo de libertação de territórios onde os portugueses não entram ou se entram é de avião com bombardeamentos ou estão sobre controle administrativo político e militar da frente de libertação de Moçambique que é o movimento nacionalista que estava o principal movimento nacionalista a liderar esta guerra e portanto começamos logo aqui com o primeiro problema é quem é que está nesta zona quem são as pessoas que estão na zona libertada porque as zonas libertadas não são só a narrativa dos guerrilheiros que é a narrativa fundacional do processo de criação da história nacional moçambicana portanto a experiência das zonas libertadas é grosso modo a experiência que vai estar na origem da criação da história de Moçambique em oposição à história portuguesa portanto para vocês compreenderem o que é que nós estamos aqui a falar Moçambique vai ter uma posição radical de desafio à questão colonial e esta radicalidade vai ser no dia 26 de junho em 1975 dois dias depois da independência mudou a história se até ao dia 25 de junho a história era a história de Portugal no dia 27 de junho começou a história que é uma chamada a história da Frelim que era a história de Moçambique feita pela Frelim era um projeto de história mas mudou radicalmente o processo e portanto nós tínhamos de pensar era a história da Frelim como foi quando a gente voltou às aulas dia 26 foi criado dia 27 voltamos às aulas a 25 foi independência a 26 fomos todos ao Estado da Machaba e dia 29 não havia condicionado e a 27 voltámos às aulas o primeiro dia de aulas e isto trouxe-nos de facto a muitos de nós uma grande perplexidade porque de repente as coisas estavam a mudar havia uma outra na repita havia outros personagens havia outras histórias que até então era como se nós fôssemos estrangeiros no nosso território porque a história que contava era a história de Portugal o resto não tinha história mas é esta história da luta nacionalista que vai preencher grandemente a história a origem da história de Moçambique e de Moçambique que nós estávamos naquele momento a criar portanto há aqui todo um problema sobre o que é que acontece com as outras pessoas que estavam do outro lado não estavam nas zonas libertadas porque a zona centro-norte não é tudo zonas libertadas e onde é que estavam estas pessoas e estas pessoas vão estar os moçambicanos quando estou a usar esta expressão estou a usar mais no sentido da população negra onde é que ela estava e ela vai estar grande parte dela em aldeamentos que é um projeto de inspiração asiática em que se vai colocar toda a população que potencialmente pode fugir para o inimigo em aldeias rodeadas de arame farpado dos quais as pessoas não podem sair portanto toda a região centro-norte de Moçambique havia quase um milhão de pessoas mas Moçambique na altura eu penso tinha 10 milhões portanto um milhão que estava nestes aldeamentos e havia sempre quase um milhar de aldeias abertas aldeias que eram guardadas por uma tropa local tropa negra sob coordenação de militares portugueses mas portanto o que nós temos aqui era de facto uma diretriz muito especial desta guerra que só para fazer mais uma vez um parênteses nós não estamos a falar de uma guerra como é que se chama romântica como será um pouco alguma da literatura que nos chega de alguns contextos latino-americanos nós estamos a falar do lado quente da guerra portanto são frentes de guerra guerras como vocês vão ouvir no filme ou que vai estrear em maio que envolveu o Napalm que envolveu o Mísseis Terra-Ara portanto nós estamos a falar de frentes de guerra de guerra de guerrilha séria e portanto tudo isto vai obrigar a pensar afinal quem é que apoiava esta guerra onde é que vinha a comida por exemplo aos guerreiros quem é que os apoiava com estruturas logísticas na educação das pessoas que estavam deste lado portanto todas estas omissões são questões que começaram há cerca de 20 anos a ser questionadas em Moçambique mas afinal o que é que acontecia nestas zonas onde é que estavam quem conduziu a guerra mas eram só homens e mulheres do destacamento feminino que é uma das componentes fortes da guerra mas não havia civis nas zonas de guerra não havia civis do lado da Frelina não havia civis do outro lado o que é que aconteceu e portanto o que a gente como a Ilana também disse para o caso de Angola é uma forte componente de apoio que é de facto a estrutura o esqueleto da guerra é feito por mulheres a recolha de informações o apoio às vivas e aos órfãos de guerra o apoio na educação na saúde nas machambas para produzir tudo isto na comercialização são homens são muitas mulheres e também homens civis que estão nesta zona e que de facto vão desaparecer da narrativa porque a narrativa oficial da história oficial só permite a figura do guerreiro noutros contextos por exemplo contextos urbanos em que também há uma frente ampla de resistência através de luta clandestina presos políticos também eles vão ser posteriormente todos reciclados como combatentes portanto a figura do combatente é uma figura ampla que de certa maneira ao procurar integrar todos procura não questionar de facto esta ideia do que é que foi a luta armada como momento fundador da nação Moçambique portanto esta luta armada esta narrativa da luta armada está cheia de grandes silenciamentos de grandes omissões que é o que este projeto de certa maneira no caso Moçambique tem procurado trazer não estou com isto a dizer que não há estudos há vários estudos sobre as mulheres nas frentes de guerra mas a maior parte dos combates é sobre as mulheres brasileiras há inclusive agora um trabalho muito interessante da Djona Cato que acaba de ser publicado a avó foi greveira portanto já é tratar a história quase 40 anos depois destas mulheres que estiveram em Niassa não lutar nada mas as mulheres a sério as mulheres civis como é que elas lidaram com isto está completamente ausente e portanto a história é sobretudo como eu vos procuro aqui mostrar um exercício de cidadania é aquilo que nos faz identificar o projeto no país eu tenho muita dificuldade de usar o conceito de nação o conceito de nação é um conceito eurocêntrico para resolver problemas de coexistência de várias narrativas em que há uma narrativa de poder que se sobrepõe às outras coisas e portanto um contexto como os Moçambique com 33 do sete não-linguísticos com o muçulmanos cristãos e uma série de outras religiões etc não dá de facto para produzir o conto uma referência a um projeto de construção de uma referência nacional mas é uma referência nacional que assume como constitui exatamente esta questão da diversidade portanto um bocadinho usando aquela música do Bob Marley do Buffalo Soldier se cada um de nós conhece a sua história sabe de onde vem sabe de onde vem o problema é que nós não conhecemos a nossa história e portanto não conhecemos porque é que há tanto conflito latente em Moçambique e por resolver porque grande parte destas histórias outras da luta estão de fato por resolver e estão por trazer ao debate a questão que se nos coloca aqui qual foi o desafio ético o primeiro desafio ético é este é que a história que nós conhecemos é uma história muito pequena e é uma história com a qual grande parte dos moçambicanos não se identificam hoje e problematiza ou sequer a conhecem porque este é o segundo grande momento em que quando esta história começa a história gloriosa da luta nacional começa a não ser suficiente pela guerra civil que surge depois pelos conflitos armados e menos armados que o país conhece a não ser suficiente para dar corpo à complexidade do país a história começa a ser apenas uma sequência de dados e de fatos onde não se problematiza o processo e por isso as pessoas não se identificam com a história e se vocês fizerem aqueles exercícios simples de andar no meio da rua e perguntar às pessoas o que é que esta rua significa ninguém vai ser capaz de explicar o que é que aqueles nomes querem dizer a mudança de nomes é grande se vocês olharem para a toponímia de uma puta é a toponímia da luta dos aliados das lutas de solidariedade mas eu provavelmente a geração que hoje tem 25 anos não saberá grande parte porque é que aqueles nomes significam porque isto de facto não se vale e sobretudo não se querem ouvir estas vozes porque são vozes que vão mostrar que o projeto não terminou enquanto que este movimento nacionalista que se chamava Frente da Importação de Moçambique ou transformar-se em partido político vai de certa maneira adaptar a história do movimento nacionalista e transformá-la em sua agora um partido político não dá conta da luta do movimento e portanto muitas vezes há que para aquelas pessoas que estudam o erro de dizer que a Frelimo de antigamente é a Frelimo 2 não nós estamos a falar de dois projetos políticos distintos e que de facto a Frelimo anterior dá aso a vários partidos políticos e é preciso perceber outra das coisas que é interessante aqui referir também isto sobre a questão das mulheres é que muitas das mulheres o pensamento o judaico a questão vai ser muito importante na constituição da reflexão da Frelimo sobre quem são os guerreiros que vão estar nos seus campos é preciso não esquecer que grande parte dos dirigentes vão estudar ou em missões protestantes ou em missões católicas mas a ideia da pureza portanto do que é que significa a mulher vai ser muito importante e portanto só como você ver os materiais vai ver não só a dificuldade das mulheres entrarem na luta porque as mulheres eram vistas como aquelas que ficavam em casa e elas vão desafiar esse processo mas também a outra questão é que muitas vezes as mulheres que tinham relações sexuais com homens vão ser acusadas de prostitutas portanto esta ideia da mulher má da mulher malvada prostituta porque se emancipou quer ser dona do seu corpo vai atravessar não só a luta armada como os primeiros anos da independência e vai levar ainda durante o período de transição quando nós estamos ainda com um poder português e da frente da imputação de Moçambique à famosa primeira grande operação de identificação de quem é o inimigo em que as prostitutas todas das cidades vão ser repelidas e mandadas para campos de reeducação eu não vou falar sobre esse assunto já porque tem muitos lugares que não é um tempo que eu aqui quero tratar mas isto são questões para se ver como há uma ética protestante que de facto vai marcar esta luta e vai mais uma vez como é que se chama penalizar as mulheres portanto apesar de haver uma série de leituras feministas sobre esta luta elas de facto não estão muito presentes e é uma das altas obrigações é tentar de facto explorar estas narrativas de mulheres muitas vezes mulheres como eu vos estou a dizer assumiram o seu corpo nesta cidade mulheres jovens com 17, 18 anos que nos seus numerados etc e que quase no determinado momento começam a ser acusadas destes comportamentos como é que é comportamentos não não corrupção sexual corrupção sexual portanto a questão que está aqui é o que é que nós vamos fazer com isto como construir esta narrativa preservando muitas vezes a identidade das pessoas que não querem ser expostas porque o estigma continua ou a autoestigmatização ainda muito forte e portanto como construir uma história ou outra uma história em conjunto que requer sobretudo muito tempo foi primeiro a grande questão que está aqui é que para nós chegarmos a estas histórias é preciso um grande capital de confiança que não se tem naqueles 3 meses que muitas vezes as pessoas dedicam ao trabalho eu tenho 10 anos a trabalhar sobre estas questões e tenho 55 de estar em Moçambique portanto isto torna-me possível fazer algumas perguntas e ter capital de confiança para entrar em determinadas conversas não são entrevistas são conversas que têm permitido expor-me mas também recolher esta informação porque são de contas e sobretudo saber o que é que se pode perguntar e o que é que se pode escrever muitas vezes nas entrevistas as pessoas dizem agora isto não está sendo portanto há aqui um momento em que nós temos de ter isto em atenção sobretudo porque também há aqui um elemento muito problemático é que nós somos claro nós não estamos a escrever sobre mulheres e vamos embora nós continuamos a estar no país e portanto há aqui uma relação complicada que não são só os afetos mas são muitas vezes rupturas o risco de rupturas de relações de amizade de relações familiares porque estamos a falar de facto se eu fosse expor todas as pessoas com quem eu falei metade delas estão vagamente ligadas à família portanto as relações amplas de parentesco isto significa a gente saber como contextualizar o processo e ter cuidado com estas dimensões políticas éticas de não expor toda a gente porque de facto nós vamos voltar porque vamos voltar para o nosso país a outra dimensão ética também é desta questão de saber como tocar estes episódios problemáticos muitos deles eu só muito recentemente comecei a conseguir saber o que é que aconteceu e fazer determinado tipo de perguntas e evitar muitas vezes a questão de que estas perguntas interessantes sobre a violência etc é isso que eu quero saber nós temos de muito cuidado quando estamos a tratar com estas pessoas porque são traumas profundos são questões que as afetaram de uma maneira muito radical e às vezes temos de saber que há de uma das coisas que há um momento em que a gente faz e que não pode perguntar muito por muito que a gente queira por muito que gostar somos quase com aquele desejo teorístico de saber mas afinal como é que foi a violação até ao fim há coisas que a gente não pode perguntar muitas vezes é preciso também interpretar aquilo que são os silêncios ou os meios ditos na conversa eu estava muito interessada a uma determinada altura nas questões sobre as violações e houve uma vez uma senhora que no meio que a entrevista me começa a dizer mas o meu problema nem fui eu isso como ela me dizia de uma forma com uma certa sem muitos problemas sabe doutora o corpo não gasta portanto nós éramos e os homens chegavam e usavam tanto chegavam a Fraline como chegavam os portugueses isto está a falar sobre a violação mas o problema foi no dia em que a tropa tornou o meu marido mulher e eu durante quer dizer quando ouvi isto não percebi exatamente quando tinha a conversa gravada e só ou ler ou transcrever a entrevista é que eu percebi que ela estava a se referir à violação do marido que era algo que aparece muito pouco nos relatos desta guerra que é a violação de homens por homens e depois mais tarde o senhor era suicidou-se portanto há aqui gradientes de questões que eu não podia perguntar eu nem sequer estava a perceber muito bem o que é que ela estava a dizer portanto muitas vezes quando nós ouvimos as gravações é que nos damos conta dos graus de violência e de como é que as pessoas foram compactuando com estes processos e foram tentando fazer sentir os rituais da limpeza os rituais da integração que são formas de de facto conseguir viver aqui e trabalhar aqui finalmente o último assunto que é de facto as fotografias indiscretas é o meu problema grande é o uso das fotografias e é sobre isso que eu não vou descrever porque haveria muito que a gente aqui poderia falar as fotografias é uma arma colonial que é a fotografia que vai consagrar o que é o indígena e portanto vocês vão ver imediatamente em contexto colonial como a Ivone Vera que é uma já falecida escritura zimbabueana falava nós temos três armas de chegada é a ciência que vai classificar o outro e o que é a fizar a bíblia e o terceiro momento é a fotografia que vai ser a tal imagem do que é que é o outro eu vou tentar mostrar fotografias e portanto aqui uma questão é mas quem é que tira a fotografia o que é que se tiram estas fotografias portanto a grande questão não é tanto a fotografia só mas quem é que tirou a fotografia e porquê que ela foi tirada e isto é sobretudo interessante porque nós hoje temos no contexto europeu o problema de autorização da fotografia eu não vos posso tirar fotografias sem autorização mas vocês vão ver é que nós temos 150 anos de fotografias tiradas sem autorização e que vão ser as fotografias que vão consagrar aquilo que muitos de nós que não somos do continente conhecem sobre o continente portanto há aqui uma questão ética como é que nós usamos as imagens como é que nós usamos as fotografias podemos expor tudo as fotografias não podem ser o contexto não podem ser sem a história que está à volta e muitas vezes a história que está à volta é uma história que não é eu não sei até que ponto vocês estão conscientes do que aconteceu recentemente houve um ataque bombista em Nairobi em janeiro e o jornal New York Times publicou uma série de fotografias com os corpos mortos deste ataque e a primeira reação dos caninos foi perguntar porque é que quando é uma questão em Nairobi os corpos destas pessoas mortas a gente conseguia ver a pessoa são mostradas e quando nós temos problemas destes na Europa o que se mostra é um corpo coberto por um lençol branco ou seja é uma ausência a gente sabe que supostamente está um corpo por baixo mas não o vê e portanto isto gerou um grande mal-estar eu creio que o New York Times nunca se tinha confrontado com esta ideia objetiva de que vocês estão-nos a colonizar de novo e estão a tentar instrumentalizar esta imagem mostrando que vão haver os níveis de violência mas ao mesmo tempo isto mostra-nos de novo leva-nos a esta questão o que é que nós estamos a mostrar e acho que isto é de facto um problema é o problema que a guerra traz que a guerra vai trazer muitas fotografias de mulheres muitas fotografias do exército sobre os outros lugares e que são fotografias mais uma vez como vos dizia no início que são fotografias que propõem consagrar uma narrativa por um lado onde é que vocês vão ver isto? vão ver isto em todas as séries em português em Portugal sobre a guerra os soldados portugueses são brancos e os soldados dos outros movimentos são negros vocês não veem fotografias de soldados brancos ou mulatos no exército de interpretação e não veem soldados negros no exército português no caso de Moçambique que eu conheço melhor em 1974 46% da incorporação era local ou seja eram tropas brancas indianas mulatas e negras dentro do exército português isto vocês não veem nas imagens e isto vai gerar em um dos problemas políticos como é aqui o meu objetivo mas a questão que eu vos quero aqui perguntar que a gente veja é as questões de classe questões etnorraciais as questões de género que estas fotografias muitas vezes condensam e que nós muitas vezes não temos capacidade para ver porque estamos só a ver o primeiro momento que é a violência da guerra e não temos capacidade muitas vezes para ler esta segunda que é quase como uma coordena de fundo esta segunda mensagem muito mais violenta é que o outro do outro lado não tem capacidade para dizer se quis entrar na história porque a história continua a ser contada dentro do prisma colonizador das representações do centro sobre o outro e portanto esta é uma questão que nós temos e talvez a grande questão aqui seja que é a questão do outro patamar ético que é como desenvolver um sentido ético da autodeterminação da autodefinição em que as pessoas podem dizer eu quero estar nessa fotografia ou não quero estar e este voyeurismo nós continuamos a tê-lo em todo lado são as fotografias se vocês entrarem nos blogs sobre Moçambique é quantidade de fotografias de voyeurística que lá estão onde muitos de nós não se identificam porque as cidades e o caso é muito mais muito mais comunicado e sobretudo o direito às pessoas a não ser fotografadas e eu muitas vezes pergunto aos meus colegas mas por que isto a autorização e a minha experiência é que quando eu peço para tirar a fotografia estraga-se a mágica do momento de repente quando eu peço para tirar a fotografia eu passo a estar do outro lado da cama e reinstala-se uma relação de poder eu tiro a outra pessoa é a coisa que eu estou a procurar captar e tem sido uma das questões que me tem levado muitas vezes evitar tirar fotografias porque é ter imagem e conseguir capturar a história eu prefiro saber a história e perder a imagem e isto é um desafio em que nós temos de perceber quando é que como diria algumas colegas Ariela Azulay que diz muitas vezes ter que fazer uma fotografia e eu vou mostrar algumas é conseguir dar o direito de cidadania a uma pessoa mas noutros casos também é ao reverso da medalha a pessoa não quer estar na imagem e isto fica muito no nosso desafio ético qual é a sensibilidade que nós temos para fazer este julgamento sem querer de facto usando o exemplo do New York Times ter este privilégio de sermos os primeiros a mostrar a imagem sobre há aqui uma questão importante e finalmente aquilo que estas imagens mostram é uma questão que está muito presente num trabalho que acaba de ser lançado em França que se chama Sexo Sexo, Raça e Colónias e Colónias é um trabalho muito interessante é um trabalho que envolve um coletivo enorme de investigadores mas que nos mostram sobretudo que a sexualidade no contexto colonial foi uma das formas de dominação mostrando que é preciso ver a história colonial como um acto de afirmação do machismo não é só do patriarcado é do machismo da figura do macho viril da superioridade masculina europeia e muitas vezes que este projeto chegar também foi preciso as alianças com as elites locais africanas e portanto esta conquista da mulher e transformação da mulher em objeto é uma das grandes referências deste processo que nos dava também a pensar com a Laura Stoller por exemplo que as imagens coloniais expõem muita vez o olhar desdenoso do colonizador que chega e mostram que a pornografia e os desejos do voyeurismo não é de facto um encontro marginal da colonização mas é um elemento constituinte da colonização e daí é absoluto de respeito pelas mulheres que a gente mudou de continuar aqui portanto o que eu tentei depois aqui fazer era mostrar como as mulheres se sentiram nestes homens e mulheres nestes encontros são três pequenos episódios que os podem ler primeiro é uma mulher a vergonha que se sentiu ela é uma das prostitutas é uma das personagens que vai aparecer em uma das fotografias e que se sente profundamente desfocada quando vê as fotografias dela que estavam no site antigos combatentes na interna sem autorização e segundo há uma história de um senhor português que esteve no exército em Moçambique que se apaixonou perdidamente por uma do nome de Moçambique e todo o dilema sobre o não falar e que apenas ele guarda como eu digo eu não conseguiria identificar a pessoa vocês vão ver a fotografia e não se consegue conhecer a pessoa a fotografia está gasta não é só dela estar mal tirada desfocada é uma fotografia gasta mas é a fotografia que o mantém vivo porque aquele foi de facto o grande amor da vida dele mas um amor que não era possível porque como eu disse a doutora Imanchina em 1970 eu trazer uma preta para a morte de Portugal e esta é assim daquelas frases brutais em que a gente percebe o que é que era a sociedade portuguesa e o que é que ela muitas vezes continua em boas a seguir e a terceira é uma moça que hoje é uma senhora que teve também um romance com um comandante de um grupo especial que é quem ensina a ler e a escrever ela mais tarde por ter tido essa relação foi apanhada naquilo que a gente chama as condições de verdade e de reconciliação dos comprometidos mas o que é interessante é que para preservar a sua identidade e não ser acusada de ter sido colaboradora dos portugueses ela destruiu o pai obrigou a destruir assim vai a história todas as imagens que ela tinha portanto ela ficou com uma fotografia rasgada ao meio que é a cara dela onde se vê um homem um braço sobre o homem e onde ela me diz e quando lhe perguntei mas sabe o nome sabe tudo que pode encontrá-lo e ela disse não este homem foi o homem que pelo amor que teve por mim me disse que eu podia fazer tudo ela hoje tem um mestrado é deputada tem uma mulher feita na vida tem outra família etc mas sabe que pode ir à procura dele eu não quero quebrar o sonho porque se eu sei que ele afinal tudo aquilo que ele me disse não era verdade eu acho que eu não consigo continuar a viver portanto isto é a todos mostrar como as relações foram complicadas neste espaço eu vou muito rapidamente mostrar as imagens para vocês verem que eu estou devagar portanto além de tirar eu ando aqui de cima da fotografia isto é para vocês verem portanto o início do comunialismo como é que é portanto vocês usarem o clorinal que é um produto à base de cloro vocês vão os negros ficam brancos portanto vocês têm com o produto de anúncio comercial Angola e Moçambique venham fazer as vossas férias inéditas em África portanto é um exótico ou então inclusivamente as tais camisas que é que é o color deste processo não é um problema só com homens é um problema também sobre nas imagens vai ser em contexto de clorinal ainda pior e depois é toda a construção pela fotografia das diferenças clorneais portanto vocês vão ver como é que as fotografias dos anos 30 a 40 a 50 mostram esta linha abissal entre de um lado está o colonizador o administrador colonial está aqui embaixo e estão aqui os autoridades tradicionais ou então tem uma imagem para casa esta é de Angola uma freira europeia e uma freira indígena numa lição de costura portanto não há cara são dois mundos diferentes e eles aparecem permanentemente nesta representação assim como você vão ter todas estas imagens que vão sempre a construção do selvagem do outro sempre em oposição ou às normas que são dos europeus e por exemplo todas estas situações as machilas etc nos transportes aqui embaixo vocês têm esta é uma imagem dos caminhos de ferro em Coçambique e os indórdia em 1930 havia a carruagem para os nativos para o meio para as mercadorias e depois é para a carruagem de segunda de segunda não sei já sabe o que é que é que é é para brancos de segunda mas não é preciso dizer o nome portanto a questão que é interessante é que está sempre ausente esta definição isto é para vocês verem as fotografias há muitas fotografias com mais interessantes este é um senhor que alguns de vocês conhecerão porque tem vários nomes aqui em Portugal chama-se Muzinho da Alquerque o conquistador do reino de Gaza aqui em Trasco já vou mostrar o que é que ele conquistou isto é o Palácio da Ponta da Vemida ele é a mulher tanto o rastro aqui tem a representação do Império e como vê o cão e o negrinho pequenino isto é uma das grandes características que vocês vão encontrar aqui em Coimbra podem ver a imagem sofisticada desta altura estão os heróis do ultramar em frente às piscinas onde está o soldado com a criança em Inglaterra é só para vocês verem o que é que me esteja mais uma vez com o grupo isto é para vos mostrar também as autoridades as elites também tiravam fotografias aqui tem uma portanto isto é uma do Mar de Moçambique e mostram as suas hierarquias etc não pensam aqui é o Bungunhana é o rei de Gaza com as suas sete mulheres preso mais o seu filho vivido e creio que é o Zixacha que está também quer o professor primeiro-ministro a caminho de serem poderem como é que se chama poesia muito portados para os Açores onde eles todos morreram com exceções das mulheres que tem uma história muito interessante quando Bungunhana chega a Portugal com sete esposas o conservadorismo português leva-o a poder só ficar com uma e portanto quando lhe pedem para escolher o meu prato responde eu gosto das sete e portanto as sete vão deputadas como prostitutas para São Tomé grande parte delas morre lá e ele ficou sem as sete isto são uma série de imagens para vocês verem como é que as questões continuam esta imagem aqui no extremo direito é uma imagem peculiar nós estamos a falar da montanha da Loçã que é aqui ao pé 50 quilómetros é Mário Pinto de Andrade que mais tarde vai estar no movimento é presto depois também no filme uma indígena europeia porque o problema é o jogo das imagens enquanto que aqui pode não parecer mas também há estas questões que quando derrependem o outro lado também pode ser capturada e a fotografia foi tirada por um colega da Caça dos Santos do Império que de facto teve por objetivo mostrar exatamente isso quem era o doutor era o Mário é indígena era a mulher da onda que estava aqui este é uma fotografia interessante são colónios a caminho em Moçambique é gente muito pobre não tem emprego e o governo português vai subsidiar para irem colonizar Moçambique porque é necessário criar zonas para evitar o crescente da luta a arma portanto esta é uma das imagens e do outro lado vocês têm já uma fotografia do exército que vocês veem que de facto o exército tem gente de várias cores o camuflado obviamente do exército português a dona do exército português portanto só pode ser do exército português aqui são imagens em que vos mostram como é que as mulheres são representadas normalmente são mulheres em contexto mais rural que é este que está aqui mas vocês também as têm muito na cidade isto aqui é a vinda de Angola e depois para trás e outra é o mercado central onde as mulheres também circulavam portanto esta ideia de que as mulheres só ficavam negras só estavam no espaço rural não é exatamente elas estão na cidade e têm muitas posições estas começam os problemas com as relações amorosas e as fotografias colocadas ou não ou partilhadas ou não algumas eu terei da NER outras eu obtive esta fotografia aqui é tal os jovens da paixão ninguém a consegue identificar nem a ele foi por isso que eu prometi que desfocava a imagem mas é para vocês verem que houve paixões e este senhor vive agarrado a duas fotografias não vou dizer quem é oriente nem quem é oriente mas também temos depois estas outras imagens que são mulheres que são capturadas por exército português grande parte delas depois vão ser mortas porque vão ter informações etc mas é para vocês terem uma ideia que houve aqui elas estavam de facto no centro das questões aqui já estamos na Frélimo a fotografia provavelmente aqui vocês vão reconhecer uma série de pessoas alguns de vocês conheçam bem do Sandro temos aqui o presidente Joaquim Gissani o presidente Samuel E. Machel a mulher então do presidente Mondilhana e isto é a escola de 68 a escola da Frélimo em 1968 e depois aqui as mulheres vão estar mal a levar panelas mas dar mal às costas isto será uma imagem que dificilmente vocês verão homens de armas às portas a carregar as panelas portanto elas faziam alimentação e faziam a guerra faziam as duas coisas portanto aqui a importância da gente a perseguir e muito obrigada então bom dia a todos e a todas eu vou fazer uma apresentação que é um pouco a reflexão do trabalho e da vida em Timor-Leste onde eu fiz a maior parte do meu trabalho de pesquisa antes do doutoramento no doutoramento e depois já na minha investigação de pós-doutoramento e portanto eu faço parte do projeto Lento como investigadora de pós-doutoramento mas neste contexto como é sobre uma reflexão sobre portanto posicionalidade e ética no trabalho de campo e na vida que é o que eu tenho no meu texto optei por falar sobre o sítio onde eu tenho efetivamente a minha experiência de pesquisa e vou falar portanto de uma vantagem feminista que me orientou nos últimos anos na minha pesquisa e no meu relacionamento com os homens e mulheres que fui encontrando em Timor-Leste e portanto eu vivi em Timor a partir de 2007 e fui professora lá depois mais tarde voltei para fazer o meu doutoramento e eu conto a história também de um relacionamento com uma senhora que é a minha amiga e que ao longo dos anos com ela fui tendo conversas inicialmente e até há muito pouco tempo não tive qualquer intenção de fazer uma pesquisa ou seja não tínhamos uma relação do tipo pesquisadora ou objeto de pesquisa éramos amigas e ela partilhava histórias comigo sobre o papel dela e sobre a experiência dela na luta de libertação de Timor-Leste em particular durante o tempo da ocupação indonésia e portanto o que eu queria trazer aqui é um pouco a reflexão sobre o que é ter uma abordagem feminista que eu penso e a forma como eu a entendo para tal recebi durante o meu doutoramento conheci feministas não está ainda fiz uma doutoramento que me influenciaram bastante nessa abordagem nessa forma de pensar e reconhecer qual é a nossa posição enquanto no meu caso mulher branca portuguesa com o papel de professora depois com o papel de pesquisadora quais seriam as relações de poder que se estabeleciam quando eu fazia pesquisa ou quando eu conhecia pessoas sabendo de vocês penso que conheceram um pouco da história de Timor-Leste ou seja foi também um país colonizado de Portugal e depois teve uma segunda ocupação estrangeira em 75 pela Indonésia teve uma luta pela independência até 99 houve um referendo organizado das Nações Unidas em que a maioria das pessoas votou pela independência e tornou-se um país independente a partir de 2002 no entanto em 75 quando em Timor se começavam a formar partidos políticos porque houve um processo de descomunização também em Timor-Leste há uma curta guerra civil e Fred Lim que é um dos partidos foi um dos partidos com maior apoio popular nesse período decidiu proclamar a independência antes da invasão da Indonésia porque eles já tinham informações que as tropas indonésias estavam na fronteira então eles optaram por proclamar a independência para poder ainda numa tentativa de poder travar essa invasão e ter apoio da comunidade internacional o que não aconteceu mas no entanto há os timorenses que estiveram no exílio muitos deles da Fred Lim outros de outros partidos continuaram a travar essa luta pela independência em várias frentes há a Frente Armada que é uma das mais conhecidas que é chamada a escola em Tilo o braço armado da Fred Lim e a Frente Clandestina e a Frente Diplomática todas elas têm um papel importante em diferentes períodos dos 24 anos da luta da independência e portanto o que eu vou falar aqui um pouco é sobre esta senhora que é Tia Mafalda do nome do código Sarai que eu conheci porque ela era tia de um aluno meu sim de um aluno da cidade nacional Timor-leste sai uma altura ele convidou-me para ir a visitar uma zona montanhosa Timor-Leste que é Aenaro onde de facto houve durante muito tempo uma desistência nas montanhas porque são a aldeia onde ele vem que se chama Dare distrito Aenaro está entre duas das maiores montanhas Timor-Leste o Ramoal e do outro lado o Cabo Laco o Cabo Laco era uma montanha que abrigou durante muito tempo vários comandantes de guerrilha o Xanana Guzmão passou por lá o Cónio Santana passou por lá e portanto há ali uma história de existência muito forte no entanto quando eu fui lá eu sabia a história mas não tinha ainda a consciência completa do tipo de existência que aquela população da participação da população efetivamente na existência porque eu tinha muito mais conhecimento sobre a história que se lê nos livros que é muito mais focado nos comandos da guerrilha é muito focado na frente armada portanto há uma narrativa de heroicidade muito ligada à luta pelas armas e depois efetivamente quando se estuda essa história percebe-se que de facto a partir por exemplo dos anos 90 quando havia poucos números de homens e os inomésios eram de facto um exército mais bem preparado e com inclusivamente com o apoio das nações dos Estados Unidos e outros países da Europa portanto estavam muito bem equipados treinados e cada vez mais era difícil lutar com as armas então há muitos timoreuses que começam a fazer a frente com a destina nas cidades na Indonésia e em Timor-Leste portanto começa a haver grupos de estudantes que se organizam que começam a saltar embaixadas começam a passar imagens de tortura e de outras efetivamente para se perceber cá fora que aquilo não era uma situação aceita pela população timorense porque em Dorenza tentavam mostrar a imagem de que aquilo seria aceita isto foi só uma pequena impressão no contexto só para perceberem um pouco mas efetivamente o que eu vos queria falar era de como quando eu tenho o contato com esta senhora a tia Mafalda ela começa por me contar as histórias dela como uma delegada local que fazia liderava a caixa chamada caixa que é um centro de distribuição de mensagens e informação da frente clandestina que foi folclural para a própria guerrilha porque os comandantes estavam isolados não tem as diferentes e depois esta população que fazia parte da frente clandestina é que transmitia as mensagens as cartas mesmo dos comandantes de um lado para o outro havia estafetas há uma rede muito complexa penso que até hoje nem muito estudava todas essas caixas de como é que as pessoas transportavam as mensagens de um lado para o outro portanto esta senhora era de secretária regional da região da Enar desta rede e portanto por ela passavam muitas cartas e cancetes de áudio também enviadas por exemplo a um comandante reconhecido que é Cónia Santana que morreu em 98 para o Xandrão Guzmão ou para o Tauro Matamrua que era o outro comandante e assim ela também me descreveu como é que quando os homens da própria aldeia com a entrada dos indonésios foram para as montanhas ou seja na família dela existiam pelo menos dois irmãos que eram também tropas palentino e que se foram refugiar no mato as mulheres ficaram na aldeia quando entraram os indonésios e houve uma indicação desde o início para que elas se tornassem amigas dos soldados indonésios e com isso eu não sei dos detalhes de que tipo de amizades mas que os recebessem que cozinhassem para eles que lhes dessem comida que os fizessem sentir que não havia nenhum tipo de animosidade e então havia uma duplicidade e isso atravessa toda a assistência timorense e penso com outras resistências em que as pessoas eram obviamente agentes duplos e que era muito difícil perceber para os indonésios inicialmente então eles não conseguiram perceber e isso foi uma das grandes forças da assistência timorense que as mulheres por exemplo como o caso dela que era também uma professora efetivamente davam aulas mas como ela dizia ela punha a lição no quadro para os alunos escreverem mas ela fazia o trabalho dela de passar mensagens de escrever cartas portanto toda a atividade da resistência enquanto por exemplo dava aulas e os indoneses não percebiam que existiam todos estes papéis todas estas funções a passagem das mensagens também era muito inventiva as pessoas punham as mensagens entre papaias ou encontravam-se nos cafezais e portanto ela conta todas estas histórias e eu achava aquilo bastante interessante de ouvir mas no início não tive uma intenção de registar ou de fazer uma pesquisa eu vou mostrar só uma imagem que é a família Tillman portanto a Mafalda a tia Mafalda nesta fotografia é a jovem ao lado dela estão os outros dois irmãos um deles foi desaparecido também era um tropa e o que está no meio é um irmão que ainda está vivo que é o pai do meu aluno que é o senhor Mário Tillman e portanto eles vivem numa aldeia como vocês veem nesta parte montanhosa são oito irmãos e a maior parte deles de facto tinha uma relação teve uma função na assistência aqui temos ela a senhora Malfalda com o meu antigo aluno que é o Matias e a aldeia do área também aqui nos dias de hoje o que aconteceu é que eu efetivamente fui fazendo outras pesquisas e fui voltando ao campo mas fui mantendo a relação e ela por vezes veio a Dili inclusive uma vez para visitar o museu da comarca de Valir em que ela também esteve presa e o irmão antes da deportação deles para Ataur porque de facto eles depois acabaram naquela aldeia acabaram por ser descobertos pelos indonésios e foram todos deportados por uma ilha de Ataur aqueles que sobreviveram não foram mortos executados naquele momento e no caso da família ela depois tornou-se até uma das pessoas que acompanhava a Cruz Vermelha que era a única instituição que conseguia entrar dentro do território Timor-Leste que esteve lá e ela acompanhou a Cruz Vermelha durante esse tempo da deportação que lhe deu um certo poder porque quem gostava junto da Cruz Vermelha de certa forma não era tão ameaçado e portanto ela conseguiu gerir sempre muito bem esses papéis de professora acompanhando a Cruz Vermelha que a blindavam um bocado por exemplo do assédio ou de algumas nem sempre blindavam as mulheres mas no caso dela ela teve a sorte que era invisibilmente uma mulher solteira que não é muito vulgar muitas mulheres em Timor-Leste optaram por casar precisamente porque eram perseguidas a mim essa guerra era muito sentida a este nível e ela é um invulgarmente uma mulher solteira durante a guerra da ocupação que não é vulgar quando eu fui com ela aqui ao museu porque é uma antiga prisão portuguesa que depois os andaneses também utilizaram e torturaram muitas pessoas ela fez questão de encontrar o nome do irmão que também tinha estado na cela com ela e que ela nunca mais voltou a ver desde que ele foi preso naquela prisão e portanto foi uma visita muito em que eu tive algumas dúvidas se ela até inclusive se sentiria bem mas o que me surpreendeu mais foi que ela ficou muito contente de visitar aquela prisão e falou com as pessoas do museu falou com a história dela falou até inclusive da tortura que as pessoas faziam mas ela achou que aquilo era uma espécie de reconhecimento que ela tinha participado efetivamente naquele esforço de libertação naquele esforço de voltar pela independência do seu país que de facto a uma pessoa como ela a história dela de facto não era uma história que estava histórias de mulheres como elas não fazem realmente parte de uma narrativa da nação em Timor-Leste que é de facto muito dominada em termos das estátuas que nós vivemos nas ruas em Timor em termos da toponímia em termos dos livros poucos livros que foram escritos são sempre os protagonistas homens no entanto nós sabemos e os próprios timorenses também falam sobre muitas mulheres que foram essenciais na luta existiram mulheres gavilheiras mas existiram também mulheres na frente diplomática ou seja nós conhecemos muito o Ramos Horta mas não sabemos das mulheres que estiveram nas Nações Unidas que estiveram em reuniões regionais que fizeram redes de informação de solidariedade internacional em Portugal no Canadá na Austrália há imensas mulheres timorenses que tiveram um papel muito ativo também em Moçambique e que sobre elas não há nem sempre houve muita coisa escrita entretanto de facto há algumas mulheres australianas no caso aqui do 6 temos uma pessoa que é a Teresa Cunha também escreveu sobre as mulheres timorenses e o papel delas na luta pela libertação portanto há algumas obras que nós podemos ler e podemos perceber por aqueles relatos que realmente há aqui papéis incontornados e variedíssimos papéis em várias frentes das mulheres timorenses portanto não há falta de histórias para se contar na narrativa da luta pela libertação no entanto no caso da tia Mafalda e de outras mulheres com ainda menos poder do que ela porque ainda existe uma que ainda assim era professora tinha estudado no tempo português tinha feito o quinto ano salvo ele e isso já lhe dava de certa forma um patamar de uma pessoa que sabia falar português que era professora etc mas abaixo dela ainda existem mulheres por exemplo uma mãe do meu aluno que era uma senhora que se dedica à agricultura que fala mambai com ela eu não podia falar nem tectum nem português que tectum é a língua nacional mais ou menos falada por toda a gente mas depois nas línguas locais como nesta região se fala eu falava com ela só através de outras pessoas que faziam a tradução portanto só para dar a ideia de que existem imensas hierarquias de poder em termos das mulheres das próprias mulheres timorenses porque nós vemos que as mulheres timorenses ocupam invulgarmente até para o sudeste asiático posições de poder até bastante fortes como ministras ministras das finanças ministras da justiça em vários cargos públicos e isso não é realmente pior não é em timore há de parte muitas mulheres que têm esse poder mas a questão realmente é também ao nível das mulheres que têm neste contexto menos poder e ao longo deste tempo fui a perceber que realmente a questão feminina não é a questão de estudar as mulheres é realmente muito importante para de facto tornar a história de timore mais plural a última vez que estive em timore foi em novembro do ano passado e estou a desempenhar algumas funções junto do instituto de memória que foi recentemente criado e este instituto de memória procura precisamente dar mais visibilidade às histórias individuais de cada um em timore leste e o meu antigo aluno Matias pediu-me porque ele próprio está a tentar fazer a história da família dele porque a família dele tem a tia Mafalda ou Sarai que é o nome de código mas tem também a mãe as avós todas elas tiveram uma participação apesar de terem menos poder estiveram nas montanhas com os guerrilheiros foram para os centros de detenção todas elas tiveram um papel bastante importante então eu venho procurar para precisamente ajudar a fazer a gravação das histórias da tia dele para ele começar a pensar sobre isso e achei interessante então aí voltei a gravar e eu percebi porque ela nunca me tinha contado que ela tinha um nome de código que é Sarai mas ela nunca tinha mencionado isso e eu percebi então que de facto por exemplo quando vamos ao website da correspondência aqui não vou conseguir se calhar na internet mas pronto quando eu procuro o nome Sarai encontrei várias cartas algumas cartas dela com o Cone Santana que é um dos guerrilheiros mais conhecidos por exemplo temos aqui carta de Sarai secretário do órgão direto regional para o conselho executivo da luta da frente armada e ela aqui nesta carta por exemplo há uma carta em que ela fala com o Cone Santana e se preocupa imenso sobre o estado de saúde dele e inclusivamente pergunta que medicamentos mais é que ele precisa porque ela fazia muito isto não é? ela engariava dinheiro engariava os medicamentos e mandava para pessoas que estavam guerrilheiros que estavam acanfinados por exemplo temos aqui uma carta no Natal de 96 mas isto não vai ser muito possível ler mas pronto basicamente é uma carta muito interessante porque ele fala o Cone Santana escreve a carta a ela não é querida querida e o Mansarai e fala de como ele se sente tão embaixo porque é Natal tinha havido um ataque tinha morrido pessoas e ele estava num abrigo e sentia que realmente lhe faltavam aqui ele fala da mãe fala de uma mãe adultiva que lhe faltava naquele momento e que obviamente estava a se sentir bastante desesperado e partilha estes sentimentos com ela é uma há um excerto até desta desta carta no próprio livro do José Matoso sobre o facto do Cone Santana da ligação que ele sentia à mãe da dor que ele sentia de há 21 anos não encontrar ninguém da família a família dele porque ele de facto estava escondido porque ele era uma das pessoas mais procuradas e portanto temos aqui um bocadinho do que era o trabalho também da Matina mas eu nunca tinha percebido a importância do trabalho e o nível de envolvimento que ela tinha nesta correspondência isto é a parede da casa dela onde ela guardava as fotografias de várias pessoas que passavam na casa dela mas de alguns guerrilheiros algumas pessoas com quem ela se correspondeu e que ela guardou na casa dela portanto a casa dela parecia um pequeno museu também para entrar as lá o que era muito interessante no fundo era isto que eu queria partilhar era esta reflexão de como o papel das mulheres não aparece muitas vezes sublinhado nessas narrativas nacionais mas à medida que nós ganhamos a confiança com a interlocutora neste caso ao longo de 10 anos é que começas a perceber todas as nuances ou seja foi no primeiro dia que ela disse assim mas não porque era Sarai eu escrevia cartas ou como chantagem e eu respondia portanto não existiu ela não é uma pessoa propriamente unida ela disse desde o início que tinha um papel importante mas ela não contou logo a sua história e inclusivamente ela disse-me que não queria que os documentos dela fossem para um arquivo porque há sempre alguém que vem e vai roubar e vai dizer que é aquela pessoa que fez a história portanto achei interessante a desconfiança dela em relação a projetos de arquivo obviamente que eu tentei dizer que era muito importante manter as cassetes e que tem que se ter cuidado com os papéis e portanto fazer toda essa mediação mas de facto ela tinha uma desconfiança em relação a isso eu só acabo aqui com uma imagem de um projeto que é da organização popular da mulher de Timor fez há pouco tempo uma recolha uma equipe enorme de pesquisa dos trimestres que fizeram uma recolha sobre o papel das mulheres na luta pela independência fizeram 800 entrevistas e que mostram realmente como esse papel foi importante aqui temos Rosa Muki Bonaparte que é um dos símbolos fininhos da independência de Timor que foi morta logo em 75 executada pelos indoneses primeiros indoneses que chegaram a Dili mas esta é a foto da proclamação da independência em 1975 ao lado de Maria Alcatir portanto ela é a única mulher que surge nestas fotos é a Rosa Muki Bonaparte e de certa forma está-se a tornar que a EA torna-se um ícone feminino de algumas jovens começam agora a procurar escrever a história das mulheres em Timor ela é uma das grandes referências femininas no fundo era isto que eu queria partilhar esta dificuldade que as mulheres têm em Timor-Leste de ter o seu papel reconhecido inclusivamente porque existem o estado de Timor dá compensações financeiras aos veteranos que são bastante generosas que têm criado até diferenças grandes de poder entre as pessoas em Timor nos últimos anos inclusive o problema é que quem é considerado veterano são os guerrilheiros e a maior parte há algumas mulheres femininas que foram guerrilheiras efetivamente mas a maioria delas trabalhou na frente clandestina e na frente diplomática o ano passado depois de várias pressões o governo decidiu incluir a frente clandestina nas compensações nesse fundo dos veteranos e o caso da tia Mafalda Saray como ela tinha de facto um papel de oposição como secretária regional ela teve direito e tem direito a este fundo de compensações mas há muitas mulheres que não terão direito porque elas não têm nenhuma posição na hierarquia de uma frente mas tiveram que efetivamente arriscar a sua vida e trabalhar pela luta de independência portanto continua a subsistir essa grande injustiça no Timor-Leste atual que é o facto de se reconhecer efetivamente até financeiramente em termos de cargos políticos o prestígio que é ter participado pela legislação era isto que eu vos queria agradecer agradecer Obrigada.